Eu lembro que quando eu tinha uns 14, 15 anos, ali pelo ensino médio mais ou menos, eu fazia algumas piadas e as pessoas falavam assim Gabriel, que desnecessário isso que você falou e na época eu entendia que era desnecessário, não que eu achasse que era necessário eu fazia justamente porque eu sabia que as pessoas iam achar desnecessários eu fazia justamente porque eu sabia que era pesado principalmente com assuntos mais delicados religião ou com a morte de alguém, de algum famoso e tudo mais quando eu tinha 14, 15 anos agora eu vejo pessoas que inclusive criticavam aquilo que eu fazia fazendo exatamente o mesmo ou pior porque na verdade nesse momento não é piada você deve saber do que eu estou falando o neto do Lula tinha 7 anos se eu não me engano, morreu e os comentários na internet, sem comentários mas antes de começar esse vídeo eu não posso esquecer de pedir pra você baixar a tela rapidinho deixar o clique ali já no botão do gostei se inscrever, ativar o sino e comentar alguma coisa porque isso tudo ajuda no engajamento desse vídeo então se não for muito incômodo pra você faz tudo isso que vai me ajudar bastante, tá bom? se você já faz ou já fez muito obrigado vamos pro assunto do vídeo eu acho que é meio clichê falar isso mas é o mais correto, né? se você não tem nada pra falar sobre esse assunto não é melhor você ficar meio quieto, sei lá cala a boca usando as palavras pra que todo mundo possa entender quando eu acabo usando esse tipo de linguagem quando eu acabo falando desse jeito eu sei que eu afasto algumas pessoas eu acabo afastando aquela galera que não concorda comigo que acha que sim tem que humilhar, tem que torturar tem que proibir enfim eu sei que isso vai acontecer mas é que as vezes não a minha vontade é de falar justamente isso é de usar esse tipo de linguagem a minha vontade é de falar direto com essa pessoa e eu também não tenho vontade nenhuma de aproximar essa pessoa de verdade eu não tenho vontade de me aproximar com alguém que fica comentando uns absurdos no Twitter o que eu faço normalmente é uma ferramenta maravilhosa que existe chamado silenciar tem uma setinha pra baixo eu clico ali silencio a pessoa e eu nunca mais vejo essa pessoa falando na minha timeline ela continua xingando ela continua brigando ela continua falando absurdos só que ela nem imagina que ela tá silenciada pra mim e depois dessa última onda que teve sabe em que uma pessoa tem que fugir do país por medo de morrer ela deixa o cargo que ela foi eleita ela representava uma comunidade e ela tem que abandonar isso que ela representa pra não morrer simplesmente pra não morrer e aí o presidente vai lá e fica jogando vários emojizinhos e coloca grande dia como se ninguém entendesse como se todo mundo fosse retardado como se todo mundo tivesse algum desnível mental sabe que não fosse ligar A mais B pra entender o que tava acontecendo depois dos filhos do presidente também fazer algo bem parecido agora foi com a morte do neto do Lula os filhos do Bolsonaro eles estão assim comentando em absolutamente toda notícia que tiver sobre isso porque a manutenção deles no poder se passa pela existência do PT no dia que parar de existir PT ou principalmente Lula acabou eles não vão ter mais nada pra fazer eles não vão ter mais nada pra cuidar e eu acho que eles vão morrer de depressão eu acho que eles se inspiraram muito no relacionamento Batman e Coringa sabe eles precisam da existência do outro pra existir se o outro não existir acabou eles vão ficar em depressão vão se internar e vão viver por aparelho respirando e era isso eu não sei o que é mais deprimente se é o comentário dos filhos do presidente nas redes sociais falando sobre esse assunto ou se é os comentários no comentário do filho do presidente ou dos filhos do presidente se você não foi procurar ver isso se você não foi procurar ler eu te recomendo que nem faça tá eu poderia trazer pra cá esses comentários mas eu acho desnecessário eu acho que é pesado isso acaba com o seu dia porque assim é a morte de uma criança tá dependente de quem seja essa criança se é neto de sei lá eu quem se é filho de não sei quem não importa é a morte de uma criança pra uma família que se diz tão preocupado com a infância com as crianças do país ficar diminuindo a morte da criança eu acho que é meio estranho não bate muito com o discurso que eles têm e os eleitores dessa família os eleitores da família real não percebem isso também pra eles tá totalmente correto então eu até queria bater um papo aqui com você a maioria do público que vai estar aqui me assistindo é um pessoal que não faria isso né eu pelo menos espero não sei não importa qual lado o que eu espero é que não seja feito isso mas vai que por acaso caiu alguém aqui que sei lá é eleitor da família Bolsonaro concorda com esse tipo de coisa que tá sendo falado ou que até mesmo já falou eu queria que você repensasse eu queria que você se colocasse troca alguns papéis imagina que fosse alguém da sua família que tivesse morrido porque eu acho que algumas pessoas só funcionam se for na pele sabe alguns raciocínios só funcionam se a pessoa tiver nisso ou se alguém próximo tiver a empatia é uma coisa que tá desligada nisso então eu acho que a gente tem que voltar a todas as casinhas e ensinar essa pessoa se colocar no lugar da outra imagina que fosse uma criança aí da sua família e você acabasse cruzando ali você tá deslizando na timeline no feed ou sei lá onde e aí você começa a ver um monte de absurdo um monte de gente fazendo piada com a morte de algum parente seu de uma criança que faz parte da sua família eu acredito que você não ia gostar até porque quando alguém faz qualquer tipo de piada com o presidente eu já vejo um monte de gente chorando dizendo que é falta de respeito quando alguém faz piada com Jesus Cristo eu vejo um monte de gente gritando que é falta de respeito por que que não é falta de respeito falar absurdo com a morte de uma criança por que que uma música chamando o presidente de sei lá do que é uma falta de respeito gigantesca por que que uma piada ou alguma manifestação que diga alguma coisa é uma falta de respeito gigantesca com as pessoas e com determinada religião mas quando uma criança morre dependendo de quem ele é neto pode se falar qualquer coisa eu queria entender esse raciocínio se você tem esse tipo de raciocínio inclusive peço para que você coloque aqui nos comentários porque eu quero tentar entender qual é a linha que você vai seguindo qual é o labirinto que você consegue fazer na sua cabeça para chegar num ponto de que sim faz total sentido fazer piada com a morte de uma criança não estou aqui querendo fazer aquele discurso de todo certinho que nunca fez piada com morte de ninguém que nunca falou besteira como eu falei no começo do vídeo eu fazia isso agora eu quero entender por que que quem reclama de falta de respeito com absolutamente tudo na primeira oportunidade dependendo de quem seja sim pode-se fazer piada com isso inclusive fica aqui a minha recomendação se você segue alguém se você tem alguém na sua rede social ou em algum canal no youtube que você assiste que falou alguma coisa diminuindo a morte dessa criança eu recomendo de verdade de coração que você pare de seguir essa pessoa porque tem tantas outras coisas que essa pessoa pode falar sobre isso ela vai justamente diminuir a morte de alguém ou diminuir o direito que alguém tem de ir visitar pela última vez no caso não seria visitar mas seria ir ao velório dessa criança de verdade eu recomendo que você pare de seguir essa pessoa porque a gente volta no começo do vídeo se você não tem nada pra falar sobre isso simplesmente não fala se você não vai dizer um assim sinto muito viu pela perda força pra família não fala nada e aí vale até pra que você se olhe no espelho recomendo que você realmente levante da cadeira ou da mesa sei lá de onde você está sentado se é que você está sentado vá pra frente do espelho e comece a repensar a sua vida porque que você odeia tanto alguém que nem na hora da morte você consegue dar um pause nesse ódio todo que você tem dentro de você pra dizer assim não aí já é demais aí eu acho que nós vamos passar um pouco do limite não precisa porque não tem necessidade nenhuma na verdade é isso é só pra aparecer é só pra ganhar ibope é só pra conseguir se manter ali no caso eu estou falando dos filhos do presidente tá nos filhos do rei é simplesmente pra fazer barulho pra fazer aquilo que eles tanto reclamam que eles tanto ficam apontando pros outros o chamado lacração porque eles sabem que existe um público muito pequeno que é os fanáticos dele que vão amar ler aquilo ali na hora que souberam que o neto do Lula morreu eles correram pras redes sociais deles porque eles queriam ver alguma piada sobre isso então eu convido você pra fazer uma reflexão que ódio é esse que você sente que ele é tão gigante que nem na morte você consegue dar um pause nem na morte de alguém você consegue parar um pouquinho e pensar não precisa se eu não tenho nada pra falar eu vou ficar quieto porque muitas vezes eu entendo que algumas pessoas acabam falando ou fazendo coisas na rede social por influência e aí a gente chega num ponto que é eu queria que você parasse pra pensar quais são as pessoas que estão influenciando você pra fazer esse tipo de coisa na internet porque sim algumas pessoas podem simplesmente ter falado algo por influência sabe acaba seguindo tantas pessoas que estão falando um mesmo tipo de coisa que pode acabar falando alguma besteira qual perfil é esse de pessoa que está influenciando pra que você acabe falando esse tipo de coisa e aí eu também convido pra que você pare de seguir esse tipo de perfil esse tipo de influência não é legal principalmente se você se diz cristão se você riu um pouquinho nem que seja por dentro só pra avisar pra você que se você é cristão já não foi legal tá Deus já não gostou então evita são o que dois meses na verdade é o primeiro mês de março o primeiro dia de março então são dois meses fechadinhos e um dia de governo Bolsonaro e um monte de gente já falou besteira já veio ao público reconheceu que errou voltou atrás que é o governo do vai e vem as únicas pessoas que não reconhecem algum erro são os filhos do presidente as únicas pessoas que falam o que quiser qualquer coisa e nunca reconhecem o erro não reconhecem nem o erro dos outros eles tentam corrigir coisas que os outros falaram as outras pessoas vão lá e dizem gente eu errei e os filhos do presidente vão lá e dizem não não erraram não na verdade tá tudo certo o que ele falou e nem na morte de uma criança eles conseguem fazer esse raciocínio e pensar aí não aí não precisa e pra você que assiste os meus vídeos que normalmente concorda comigo de novo tá não precisa desejar a morte de ninguém não precisa ficar querendo que qualquer pessoa morra não precisa você não precisa gastar teu tempo fazendo isso não vai levar nada e a tua vontade de alguém morrer ou não não vai fazer a pessoa morrer tá só tenta não ficar carregando essa bolsa de ódio que tá todo mundo carregando que eu não entendo em que momento conseguiram encher tanto essa bolsa porque por onde eles passam eles vão fazendo um estrago eles vão deixando um rastro não dá pra entrar no twitter hoje só pra que você tenha uma noção não dá pra abrir o aplicativo eu vou deixar outros dois vídeos aqui pra você caso você tenha interesse nesse meu conteúdo aqui você se inscreve no canal e até um próximo vídeo tá força aí pra família do Lula pro Lula sei lá e se você não tem nada pra falar de novo tchau